Em Curitiba, o governador Beto Richa, neste evento, iniciou o repasse para as escolas selecionadas no programa Escola Mil. Na região da Concã, 22 municípios foram contemplados. Converso nesse momento com a chefe do núcleo regional de Campo Mourão. Primeiramente, o que é esse programa Escola Mil? O programa, na verdade, faz parte de uma ação da Secretaria de Estado de Educação com a Casa Civil, governo do estado do Paraná, de revitalização das nossas unidades. Então, são mil escolas, por isso Escola Mil, são mil escolas contempladas com um valor de até 100 mil reais para sanar as principais necessidades da escola. Então, algumas escolas, após a Assembleia de Pais, eles apontaram pintura, rachaduras em parede, troca de piso, instalação elétrica, várias as correções que foram apontadas para cada escola, aquilo que foi indicado por eles. Então, nós tivemos, no mês passado, um lançamento oficial do programa. Todos os diretores estiveram lá, então, aqui no núcleo de Campo Mourão, nós temos com 16 municípios e 27 escolas atendidas nessa etapa. Então, nós tivemos aí, essa semana, um evento com o governador, que é a efetivação, na verdade. Com os diretores foi o lançamento do programa, a entrega da documentação e a confirmação das escolas que fariam parte do programa. No evento que nós tivemos na terça-feira, no Palácio, na verdade, a efetivação, a homologação, é entregar para nós a documentação de que o recurso de cada escola de 100 mil reais já estaria depositado. Então, hoje, já finalizo os depósitos em todas as contas das escolas. Foi aberta uma conta específica para cada escola, para que o dinheiro fique lá. O levantamento dessas melhorias, nós ainda estamos fazendo. Já está marcado para o dia 29 do 11, a tomada, a licitação do pregão do nosso núcleo de educação. Então, até lá, nós temos que já ter feito pelo menos 70% das nossas planilhas, para que a gente possa já começar a execução da obra em si na escola. Muito bem. Então, os diretores já podem, então, programando para o ano que vem, então, uma virada de ano já com a programação de recursos em caixa. Sim. A gente, acho que é o momento esperado, porque o que a gente faz é correr atrás também daquilo que é pedagógico, mas a gente sabe que a infraestrutura, ela é necessária, que esteja contente para que tanto o nosso aluno, quanto o profissional da educação que está lá dentro da escola tenha prazer, satisfação em estar lá. E agora, com esses encaminhamentos, já tendo a data da licitação, o dinheiro já estando na conta da escola, dá uma segurança, um ânimo a mais. E acho que mesmo a nossa própria equipe de engenharia trabalha mais empolgada também com essa possibilidade já.